Você estava reclamando no dia em que ele nasceu? Não estava. Você estava comemorando, você estava feliz. A gente tem muita coisa para reclamar, para criticar. Qual foi a última vez que você elogiou o seu filho? Você elogiou a sua esposa? Diz assim, nossa, você está linda. Nem que não está. Fala! Não precisa, queridos outros. Está vendo tudo assim, para cima o negócio? Fala, você está linda. Linda assim.